Oi gente, a gente vai ver hoje aqui alguns vídeos de um cara mágico, que é esse rapaz aqui ó, tá vendo ele aqui? E aí vocês vão ver que mágicas legais, Batman Neto curte também esse cara. Fique atento aí e não esqueça de compartilhar nosso vídeo, dar o like, se inscrever no canal e comprar nossos livros, seguir a gente em rede social e toda aquela coisa dos youtubers, certo? Daqui a pouco a gente se vê. Uau! O cara é mágico, olha só Batman Neto. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Olha! Olha, o que será que vai acontecer agora? Não, o cara passou na frente da câmera. Ah, ele sumiu! Ah, olha lá embaixo! Olha, olha! Olha que legal! Ah! Ah! Desligou o sol! Olha só, eles ligaram e ligaram o sol, como se fosse uma lâmpada. Gente, tem a lâmpada em todos os lugares, você só tem que saber onde olhar. Como esse? Esse não é realmente um caro. E esse? Esse é um pão de gelo. Olha só. 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 E aí, o que será que ele faz isso? Era um papel aquilo. Agora se molhou todo de folha. Se molhou de folha? Se sujou de folha, né? Não, se molhou. Olha só. Essa é a forma que eu vou sair do meu pedaço. Ele colocou dentro do TikTok. Ah, a propaganda do McDonald's. É. E aí, o que será que eu vou sair do meu pedaço? Quando eu vou testar. Ah, ele está fazendo maionese Levantou a saia da mulher Olha a propaganda também Ele puxou o caminho pela orelha Uh, a torre Eiffel Ah, ele quebrou Olha, mais propaganda ali Sabe que a gente consegue fazer truque assim, Batmaneto? Não, não sei A gente pode tentar, né? Olha É um hoverboard Está passando por cima da água Eu estou realmente fluindo É uma verdadeira vida Olha o gatadinho Ah, ele comeu o cachorro quente Ele foi tão bonito Invisibilidade Olha, ele se camufla Eu estou vendo ali a roupa dele Eu estou vendo Olha 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 Quanto de vitamina C está em uma garota? 1.6 miligramas de vitamina C em 1 médio Oh Ah, não, 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 não Eu vou estar tarde Olha 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 I'm coming Clos geben Não tem problema Ele vai voar Vai voar Olha, ele voou com o papelão O papelão é tão pesado que pode aguentar uma pessoa Olha o gato Olha, que gato sabido, retado Olha, emojis Olha, um pirulitão O que é aquilo? Um pássaro Pegou uma bomba Vai virar o carro E ele trouxe e abriu a porta É Olha só Mais uma propaganda esquisita Usando mágica É Ok, Michael Você vai me fazer isso É o inverno É Ele transforma tudo no computador em realidade É Não precisa nem calçar o sapato Joga que calça É Ei, ela trouxe Eu achei que foi o que ele fez ali Ele desapareceu Olha Eu amo estar aqui com meus fãs Olha só E aí E aí E aí E aí Eu entro no computador Eu vi Será que você consegue entrar no computador também? Eu consegui entrar na TV É a mesma coisa Computador, TV, ele entrou na tela No meio do nosso vídeo No meio do nosso vídeo É o celular saiu correndo Assim é fácil limpar É Vocês estão prontos? Sim Ok Aqui nós vamos Olha Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Uh, I'll see you guys later. Gotta go. Você limpou o espelho? Eu só nem consegui fazer uma mágica cabeça. Então, vamos lá. Música Gente, hoje a gente... Hoje a gente vai fazer outro tronco de mágica. E tá vendo? Ó. Não sai água nenhuma. Ó. Não enche a garrafa. Mas a gente conseguiu superar. Fazendo isso. Tá cheia de água. Mas... Mágica? É. De novo. É... Gente, hoje a gente conseguiu superar a física. Então, ó. Tá vendo? A garrafa não fica cheia. Viu? 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 Tá cheia. Viu? Ó. Tá cheia. Não. Tá cheia. Viu? Viu? Viu. Viu? 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 Tá cheia. que legal gostaram do vídeo aqui? pra continuar brincando aí com a água, né? tá bom bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje cheio de truques de mágica e o Batman Leto tá aqui sem máscara e aí ele vai se despedir de vocês tchau sim até o próximo vídeo até o próximo vídeo